Bom, pessoal, me deu de surpresa aqui, estou de gaiata aqui, mas vamos lá. Nem sei o que eu vou falar, hein? Bom, eu já devia ser, olha, essa letra, ela faz parte da história do objetivo. Eu acho que eu sou histórico do objetivo, não é possível não dizer. Os vereadores? Estudaram comigo. Prefeito? Estudaram comigo. O advogado? Estudaram comigo. Os professores? Estudaram comigo. Não vai ser o orelha do basa de ouvir mais tarde da história. Não é possível não ser todo músico comigo, né? Mas, gente, eu vou ser em frente com vocês. É um orgulho ser professor, sim. Pode ter certeza disso. Eu formei vocês desde criança. É um adolescente que nos ajudaram comigo. Hoje são profissionais exuberantes e bons. Eles não estariam aqui. E é um dom ser professor. Pode ter certeza disso. É dom de cada um. Às vezes a pessoa chora, reclama. Eu estou na minha história toda. Vi várias professoras saíram chorando na sala de aula. Vi várias professoras falando que nunca mais vai reclamar na sala. Mas, de repente, você vai e aí você volta e continua a sua vida. Então, é dom ser professor. Todas as profissões têm dificuldades. A gente mexe com gente. Não tem como escapar disso. O médico também tem a sua atenção. De repente, uma pessoa morre ali na sua mesa de cirurgia. Ele vai ficar estressado e chateado. Como o professor, quando tem atrito com o aluno, a gente estraga o dia da gente quando acontece. Mas, também, tem os dias felizes. Não vamos pensar nos dias ruins. Tem dias ótimos. A gente gosta. Quando um aluno, quando eu estou vendo aqui vocês que são formados e estudaram comigo, Eu conheço, lembro, na mente, bem quando eu era criança. Quando eu estava numa sala de aula ali, brincando. E, hoje, estão aqui profissionais, vereadores, prefeitos, advogados, médicos que estudaram. Então, é um dom. É um dom muito bom. Eu acho que não deve deixar. Eu, às vezes, falo até para alguns alunos. Não seja professor. Se você gosta, vá ser professor. Tem muitos que falam. Ah, não, Zé Delfino. É muito complicado ser professor. É, gente. E está cada vez pior. Mas, esse dom deve continuar. Eu acho que tem que ser orgulho de vocês serem professores. Pode ter certeza disso. É dura, é difícil, mas é gratificante. E aí, está aí a gratificação. Quando chega um aluno, um ex-aluno, ele fala, Professor, tudo bem? Saudades do senhor. E pode ter certeza. Não é todo mundo que vai falar isso para vocês. A gente não agrada a todos. Mas, sempre tem pessoas de bom senso e profissionais ótimos, que fazem o tempo orgulho de ter sido esse aluno. Então, eu acho que é uma sala de palmas para todos vocês. Se você for agradecer, vocês podem agradecer. Agradecer. Para a caridade, não deve ter sido isso. Bom, eu aceitei vir aqui hoje. Já fazia um nome nas minhas esposas. E que foi a segunda das primeiras profissionais que eu conheci toda a minha vida. Agradecer. 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 está muito bom.